Devia educar, dá um péssimo exemplo. Veja essa. Após uma discussão no trânsito, um instrutor de uma autoescola carregou um homem sobre o capô do veículo. O fato aconteceu em uma avenida de Porto Alegre. O Centro de Formação de Condutores Atlântica do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, decidiu afastar o instrutor. A cena inusitada foi registrada por outros motoristas na avenida Coronel Marcos, na zona sul da capital, e viralizou na internet. O vídeo foi publicado nas redes sociais e teve grande repercussão. O homem carregado no capô do carro registrou um boletim de ocorrência e conta que dirigiu um veículo quando começou a discussão com o instrutor da autoescola. Depois disso, o homem teria descido do carro para resolver a questão e o motorista avançou sobre ele, percorrendo por cerca de 2 quilômetros. Em nota, a autoescola afirma que a situação não condiz com o desenvolvimento regular de suas atividades e que o instrutor foi afastado. Já o Detran informa que abriu um procedimento interno para avaliar o caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.